Um atleta de diferentes modaliares, muito importante, se calhar, nomeadamente, ou a nível de esportes de combate, mais importante aí. Tem de ser extremamente explosivos. Aqui deste lado, temos também aqui mais três equipamentos que permitem avaliar a força isométrica do tronco. O que é que isso significa, muito rapidamente, é a força que nós aplicamos igual à desigualdade de incidência. Muito importante. Por exemplo, assim, muito rapidamente, recordo-me do certo, muito importante a estabilização ao nível do tronco. E, portanto, é uma avaliação que nós, também, dependendo da mortalidade, como é óbvio, podemos fazê-la ou não.